Sumarizando então, o que a gente vê é que um espaço vetorial, ele basicamente para nós aqui, ele pode ser denotado, por exemplo, para o caso de todas as possíveis tuplas com N bits, como VN. Então esse é um espaço que se vai usar bastante. Então, por exemplo, se o número de bits é 4, eu tenho aqui 16, e ele vai então me representar o espaço completo, com todas as possíveis tuplas ou vetores com N bits. E aí a gente tem o conceito de subespaço, e é bom se lembrar da propriedade de fechamento dele, ou seja, somando dois vetores desse subespaço, eu preciso ter como resultado um vetor ainda no mesmo subespaço. E para isso eu exijo que o elemento aqui, o vetor cujos elementos são todos zeros, seja um dos vetores desse subespaço. Tem o conceito de conjunto que gera o espaço, e a base é um conjunto de vetores que, além de gerar, ainda tem o menor número possível de vetores. Então, aqui por exemplo, ambos, esse conjunto e o daqui de cima, são aptos a gerar o espaço V4. Mas o de cima tem cinco elementos, então não pode ser chamado de base. Já o de baixo aqui, ele tem só quatro, e esse é o menor valor possível, e aí a gente chama isso de base.